Meus amigos e minhas amigas, se você estava esperando para saber mais a respeito aqui do Upper, recente lançamento da Sacrato Kif, que é um ótimo contratipo do perfume Tom Ford Noir Extreme, a espera acabou. No vídeo de hoje eu venho trazer todos os detalhes a respeito dessa maravilhosa fragrância para você. Mas antes de começar, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreve aqui embaixo, deixa aquele like maroto que ajuda bastante a gente aqui no canal e bora para o vídeo. Já vou começar dizendo que o Tom Ford Noir Extreme é um dos meus perfumes favoritos da minha coleção. Gente, que fragrância deliciosa, um perfume cremoso, abaunilhado, super sedutor, super elegante, tá? Aquele perfume que conquista realmente desde a primeira borrifada, é um dos perfumes mais caros da minha coleção e eu estava realmente aí ansiosa para alguma marca, né? Trazer aí de fato um ótimo contratipo aqui desse perfume que é bastante caro e é claro que eu só uso em ocasiões muito especiais. E eu estava justamente querendo um perfume que fosse parecido com o Tom Ford Noir Extreme para poder usar mais vezes, já que é uma fragrância que eu gosto tanto. E aí a casa, Sacrato Kif, traz para a gente um excelente contratipo aí do Tom Ford Noir Extreme, que é aqui o Upper, nessa nova apresentação que realmente ficou muito bonita, tá? Vou mostrar aqui a caixa para vocês também, uma caixa que é já parecida com a anterior, né? Toda preta fosca, só que com detalhe ali do perfume Upper Man, tá? Realmente é uma fragrância sensacional. Já posso adiantar para vocês também que, na minha humilde opinião, é um perfume totalmente compartilhável, assim como o próprio original, tá? O próprio Tom Ford Noir Extreme. Eu acho que ele realmente é um perfume extremamente sedutor e unissex, podendo ser usado tanto por homens quanto mulheres também. Vou borrifar ele aqui na fita olfativa. Gente, esse perfume é para quem gosta de fragrâncias cremosas, tá? Ele tem um toque especiado quente, amadeirado, abaunilhado e esse aspecto bastante cremoso. Quem vai gostar bastante desse perfume é a minha amiga Filipa, porque eu sempre converso com ela lá no Instagram, então você vai gostar bastante desse perfume, viu Filipa? Já prepara o bolso aí, que aqui o Upper, lá da Sacrato Kif, vai te agradar bastante. Na saída aqui do Upper, lá da Sacrato Kif, a gente consegue sentir com bastante presença a noz moscada, cardamomo. Então se você gosta bastante dessas duas notas na perfumaria, você vai se apaixonar de cara aqui pelo Upper da Sacrato Kif, tá? Porque essa nota de cardamomo com noz moscada é muito evidente, é muito presente aqui no perfume. É um perfume que tem várias outras notas, tá? Tanto aqui o Upper da Sacrato Kif, como também o próprio Tom Forge no Arex Stream, tem várias outras notas, mas eu vou mencionar no vídeo as que eu mais sinto, que é claro que tem mais relevância aí pra vocês, tá? Então na saída a gente vai sentir bastante essa presença aí da noz moscada com cardamomo. No coração tem uma base, um toque, uma nuance bem sutil de jasmin aqui nesse perfume, mas o que vai mais predominar é realmente esse lado especiado, quente, gostoso no perfume do cardamomo com a noz moscada. Na sequência, depois desse soco super gostoso de cardamomo e noz moscada, que tem com bastante evidência na saída aqui desse perfume, você vai sentir com bastante presença a nota de lentisco, que ela traz um toque levemente especiado, levemente apimentado aqui nessa fragrância, né? Realmente um perfume maravilhoso, gente. Isso que eu posso adiantar pra vocês, ele tem um aspecto resinoso, na verdade, né? Esse lentisco é uma resina que traz esse aspecto levemente resinoso aqui nesse perfume especiado, que combina muito bem com o cardamomo, com a noz moscada, que tá de uma forma aqui deliciosa nesse perfume. E depois a gente vai ter aí uma base bastante amadeirada, com bastante âmbar e baunilha, tá? Sempre envolto aí por essas madeiras, âmbar, baunilha, esse aspecto resinoso do lentisco que eu falei pra vocês, juntamente aí com bastante noz moscada e bastante cardamomo. É o perfume, no caso aqui, o upper da Sacrato Kif, assim como o próprio original, tem várias outras notas, mas eu tô mencionando de fato as que eu sinto com mais evidência e que tem mais relevância aí pra vocês, tá certo? Então realmente uma fragrância especiada, quente, cremosa, gourmand, maravilhosa. E agora você deve estar se perguntando, Bruna, mas então, qual é a diferença entre ele e o original, né? Entre o contratipo e o original? Bom, aqui, no caso, o Tom Ford Noir Extreme, é um perfume que tem uma particularidade, tá? Que realmente é o que torna ele caro, né? É o que torna ele diferente e até mais difícil de replicar. Não que o perfume da Sacrato não tenha conseguido chegar muito próximo do perfume Tom Ford Noir Extreme, porque eles conseguiram sim chegar bem próximo, tá? Porém, aqui no Tom Ford Noir Extreme, a gente tem uma nota que se chama Kufi, que é uma sobremesa indiana, né? Até onde eu pesquisei, é uma sobremesa de origem indiana, que traz esse toque super cremoso e gourmand aqui no Tom Ford Noir Extreme, que é uma sobremesa que tem como se fosse, assim, esse aspecto mais cremoso de um sorvete de baunilha, um sorvete de leite condensado, com algumas especiarias, que no caso aí é o cardamomo, a noz moscada, que estão presentes no perfume também, tá? Que dá essa aromatizada aí na sobremesa. Então, realmente é um perfume gourmand, cremoso, como eu falei pra vocês, um perfume maravilhoso, unisex, perfeito pra quem gosta de fragrâncias mais cremosas, gourmands, abaunilhadas, tá? Vão se apaixonar aqui pelo upper da Sacrato Kif, assim como eu gosto bastante aqui do Tom Ford Noir Extreme. Só que é claro que essa nota de Kuf, ela é bem difícil de replicar. O pessoal aqui da Sacrato, claro que na medida do possível, guardado as suas devidas proporções, conseguiu sim chegar bem próximo aqui desse perfume. Como eu falei pra vocês, é um perfume super caro, tá? É o perfume mais caro da minha coleção, como eu falei no começo do vídeo. E é claro que é sempre bom a gente ter aqui um ótimo contratipo à altura. Fiquei bem feliz com o resultado final aqui do upper da Sacrato. Gostei muito desse perfume. Em questão de similaridade, ele ficou sim bastante próximo. É claro que vai ter essas pequenas diferenças, assim como em qualquer outro perfume, né? Eu mencionei pra vocês. E é lógico que num perfume caríssimo, né? É lógico que aqui o conjunto da obra ficou muito bom e ficou show de bola, com certeza, tá? Então, pra quem gosta e é apaixonado pelo Tom Ford Noir Extreme, vai ficar feliz aqui com o upper da Sacrato? Vai! Vai ficar muito feliz, assim como eu fiquei também. Como eu falei no começo do vídeo, eu queria muito um perfume próximo, né? Um contratipo, de fato, do Tom Ford Noir Extreme. Eu já tinha experimentado outros contratipos do Tom Ford Noir Extreme que não me agradaram, não chegaram nem perto aqui do que o upper da Sacrato conseguiu alcançar. Então, por isso que eu já deixo claro pra vocês que vale, sim, muito a pena você investir aqui no upper da Sacrato, porque, de fato, ficou muito próximo do Tom Ford Noir Extreme, guardado as suas devidas proporções. É lógico, né? Realmente é um perfume maravilhoso pra quem gosta de fragrâncias aquecidas, gourmands, cremosas, né? Realmente um perfumaço ideal pra ser usado em encontro romântico, saídas noturnas, um evento mais formal, porque ele é, sim, um perfume sofisticado e muito elegante. Realmente é uma fragrância maravilhosa. O upper da Sacrato foi um perfume que teve uma fixação maravilhosa na minha pele, uma fixação aí de 8 a 9 horas, de uma forma aí até moderada pra intensa, tá? Onde as pessoas conseguem sentir com facilidade sem ter que chegar muito próximo. A projeção também foi bastante satisfatória aí de 2 horas a 2 horas e meia. De moderada também pra expansiva, não foi tímida. E realmente aí, baitas pontos positivos aqui nesse perfume que realmente vale a pena você investir o seu dinheiro, tá certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like e aproveita pra se inscrever aqui no canal e nos ajudar aqui em chegar nos 20 mil inscritos, tá certo? Um forte abraço pra você e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus